Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com garra e disposição pra atacar O inimigo é falo e pelas costas joga sujo Mas, meu Deus, é forte e nada vai nos derrubar Ah, eu sempre gostei de usar as camisas de time. Eu nunca contei, mas tem bastante, hein? E, tipo, depois que foi estourando o funk, eu fui ganhando uns de quebrada, fui ganhando alguns de parceria. A maioria eu, tipo, ganho mais dos fãs. Quando o cara é muito fã, assim, sabe que a quebrada acompanha, ele joga a camiseta lá, eu já abro no meio do palco, já leio o nome da favela, da cidade, da comunidade, já mando um salve. Coloca no ombro e leva embora. Essa aqui, certeza que foi de algum fã, Igor. Quando sabe que eu vou no show, aí eles entregam, faz o meu nome, ó. Isso aqui é lá da 019. Mandaram tu colocar, ó, menor MR. É, o bom é que não tem validade. Tipo, tem camisa de 2009 que é foda. Que, tipo, ainda é procurada, que tem pessoal ainda que vai atrás dessas camisas. Tipo, não tem, tipo, a camisa da moda. Tem, sim, as novas, lançamento, né? Mas em si, não. Tem camisa antiga que é mais louca que as novas. Uma vez eu tava lá em Porto Alegre, que lá é Grêmio e Internacional. Eu ganhei uma camisa do Grêmio, do jogador, do Matheus. Ele me deu a camisa do Grêmio, usei, fiz o snap com ele, gravamos umas fotos, uns vídeos. Tipo, foi gratificante, né? Porque, tipo, o cara que acompanha, que tá no futebol ali, sabe o que nós usa. Tipo, levou a camisa lá, deu maior atenção. Tipo, alguns fãs do Internacional perguntavam, tipo, como assim, Grêmio? Por que o Grêmio? Os fãs de lá até ficam meio que pá, mas... Se me der uma do Winter, usa a do Winter também, sem problemas. Eu sou palmeirense, mas eu sou palmeirense e sim uso. Tem o do Corinthians, eu tenho a do Santos. Aqui, ó. Alô, Santos! Tá com nós também, hein? Eu tenho algumas favoritas, as maiorias são as que eu tenho nome nas costas, que eu gosto de usar, tipo, com o meu vulgo. Ou então, A Favela Venceu. Porque, tipo, quando eu tô cantando no palco, eu já viro de costas, já quero mostrar, já arranco a camisa, mostro pro pessoal. Essa camiseta aqui, ó, eu fiz do clipe Avisalá. Avisalá que eu tô bem, a tendência é melhor a Avisalá. Essa daqui é uma das minhas primeiras camisas que eu ganhei. Isso aqui é quando eu trabalhava vendendo DVD. Usei bastante ela enquanto eu trabalhava. E também fiz o clipe, que é o nome do clipe Sonho de um Favelado. Sonho de um Favelado é a voz do que entupa as comunidades. Que é a Vila Isabel. Que é onde eu cresci e onde, rapaziada, que eu trampei lá quando vendia DVD. Essa aqui é a da Quebrada. Viva na droga do mundo, mas não no mundo das drogas. É uma frase de uma música minha que eu estourei. Viva na droga do mundo, mas não no mundo das drogas. Essa camiseta aqui é a do Dominar o Mundo. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Poucas pessoas tem ela. Eu também gosto bastante das camisas da seleção. Tenho todas as cores dela. Tenho a cinza, tenho a vermelha, tenho a azul, a branca. Viva na periferia e hoje tá no auge Uma melhora de vida, coração batendo forte É nossa vez de brilhar, cada grito uma emoção Uma lágrima vem a rolar, sei que eu sou meio louco Mas não desista de mim, eu vou dar o meu melhor E o que for meu está por vir Obrigado a minha coroa que sempre me apoiou E graças ao talento raro, olha onde nós chegou